O São Paulo acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF e pediu a volta imediata de Everton Filipe. O clube alega que o Cruzeiro, time o qual o jogador defende por empréstimo, não ajuda no pagamento de parte dos salários de R$ 130 mil e ativa uma clausa exigindo o retorno imediato do atleta de 22 anos. No Cruzeiro, há a concepção de que o valor deve ser pago integralmente pelos paulistas e reembolsado posteriormente. O clube do Morumbi fez duas notificações prévias ao Cruzeiro. No entanto, diz que jamais foi respondido. Há um mês, o tricolor acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas a fim de cobrar o parceiro pelo negócio. A situação, porém, ainda não avançou na entidade. O jurídico cruzeirense tenta estabelecer uma conversa com os são paulinos e crê que não há motivo para a ação em curso. Legenda Adriana Zanotto